Ontem aqui na PAN, nos Pingos nos diz, Fábio Piperno, meu caro, eu quero saber de você o seguinte, o que mudaria se o presidente da República tivesse vacinado? Paulo, boa tarde, um abraço, amigos. Mudaria muita coisa, porque, veja, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é um governante influenciador, ele é um personagem formador de opinião. Há milhares, há milhões de pessoas que o seguem em todo o país. Então, não é uma questão de só o presidente falar de uma realidade pessoal, olha, eu estou bem imunizado. Então, não é isso. O presidente, ele tem, principalmente, que passar uma mensagem. Veja, mais ou menos um mês atrás, vários, muitos veículos por todo o país noticiaram a morte de três irmãos lá de Santa Catarina. Os três morreram aí em um intervalo de oito dias e nenhum deles quis tomar vacina. Então, hoje, a gente vê números que mostram o evidente sucesso da vacinação, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. O Brasil chegou a ter mais de quatro mil óbitos por dia. A média móvel do Brasil, ela chegou a superar as três mil mortes por dia. Hoje, esse número está em torno de dez por cento disso. Felizmente, caiu muito. Ainda é uma vergonha que se morram mais de trezentas, quase quatrocentas pessoas por dia. Mas, vejam, nesse país, a Covid já matou mais de quatro mil pessoas em um único dia. Então, é óbvio que tudo isso, esse quadro, melhorou demais a partir da vacinação em massa. Então, se o presidente não quer tomar vacina, é um direito dele. Agora, o presidente, ele faz sim, ele pratica um antisserviço total, enfim, um desserviço total, quando ele fala, ah, eu não vou tomar vacina, sabe, eu já estou imunizado, e faz essa comparação absolutamente canhestra com esse negócio de probabilidade em loteria. Isso é muito ruim. E, aliás, isso isola mais a figura do presidente da república, porque ninguém no mundo faz isso, governante responsável, nenhum no mundo faz isso. E, por sinal, ele tomou uma bela advertência, Paulo Matias, de Boris Johnson, no encontro lá em Nova Iorque, quando o Johnson disse para ele, olha, eu já tomei as duas vacinas da Pfizer, e é uma boa vacina.